Eu não sei se pegou, mas se pegou... Você não tem, não? E aí, Donati, hoje é o jogo fora de casa. Difícil, né? É, fora de casa é porque eu tô na sua casa também. Ah, obrigado. Valeu, mano. Ah, cara, é difícil, né? Difícil. Mais uma vez aí, pegar os caras. Embaçado, mas acho que dá pra fazer um grande jogo, né? Dá pra fazer um grande jogo, sem dúvida. Valeu, dá um pop-it de novo. Ah, mano, é um a zero. Um a zero. Três? Três. Fora o... Fora o show, né, Donati? Salve, Batata. Eu hoje, caralho. Mano, nós estamos aqui o ano inteiro... Quanto, quanto? Hoje é um a... Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô aqui. Um a zero quando o Rony vai ser um bolaço. Quero ver, hein, mano. E o Pepe já vai chegar, mano. Salve, rapaziada. Qual dá? Qual dá? Qual dá? Qual a ideia? É, eu vou mentir, né, porque eu pergunto todo dia. Mano, hoje vai ser dois a um, mano. Dois a um? Jogo duro, mas o Palmeiras vai conseguir jogar direitinho e vai levar vantagem pra casa. Demorou, obrigado. Cuidado. E aí, o que foi? Olha lá, o Brasil. Cuidado, o Brasil. É o Meio da Torreira do Brasil. É o Meio da Torreira do Brasil. Eu sou, mais velho, mais velho, Murilo! Zagueiro, furilo, zagueiro! Pega o capitão, sabe o nome de gente e vindo o irmão É o interesse, é o interesse Olha quem chegou, se a rapaz é o foda de portão Javier, ele jogou, ele jogou, ele jogou Ele jogou, ele jogou, ele jogou Azul, Azul Esse é o rolo de fogo Tudo cheiro, tudo cheiro Porto, porto, porto Segunda chance Vamos, vamos aí Não,angersita, Maurice, adulto Oh meu sticker Oh прогulou 高ural Oh Oh Parou, parou Marou, vai Quem prawda cai Não papaa Caralho Direito, on moral Caralho Porra mano! Parece que foi o cara de... O cara de esfriou a bola! O que é esse que foi o Mose? Que filha da porra! No meio! Porra! 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 Tem que jogar essa chuteira esse moleque do cara! Para e impeça! Porra! Bora cara! Vai! Ai! Ai! Pela! Cooooooooo! Porra! Porra! E o cara do cu porra! 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 Deus te abençoe a cara do meu! Odee! 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 Vai! Vai! Não, não tá! Vamos lá, vamos lá! Bolaço, caralho! Bolaço, caralho! Vamos, caralho! Olê, olê, olê! Chega, chega! Olê, olê, olê! Oceano dos mais palhaços! Que parada! Se arruma aí, bata! Eu peço o seu palmeiro até morrer Olê, olê, olê! Meu coração! Tá bem saqueando que o moleque não tem! Que bola! Foi muito, foi muito, foi muito boa! Boa, caralho! Bota análise de novo! Boa, pequenez! Que parada! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Chutou! Chutou! Ai! Nossa! 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 Pode deixar só isso, mas já é seu... Pode deixar só isso, mano! Ei! Batalha! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Quem vai, mano? Mas, caralho! Vai tomar esse batalha! O surf? Vai tomar no cu! Um minutinho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Só de engordudo, hein? É, eu vim arrumar um negócio aqui! Ahhhh! Caralho! Foi bom pra não me chamar! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Totalmente animal, hein, mano! É, eu vim arrumar um negócio aqui! Senhora, mano! Tá de brincadeira nesse segundo tempo, hein, mano! Palmeira tá de brincadeira! Vai acabar! Olha a flor da mão! Realmente aparece, né? Então é brincadeira, velho! Ah! Vai dar isso, mano! Animatório agora! Ele deu um... Cara, isso não existe! Olha isso, mano! Olha isso! Sai louco, velho! Vai sair amarelo! Vai tomar no cu, mano! Caralho! Olha isso, mano! Ah, não! Vai dar amarelo, mano! Agora ele vai dar amarelo! Ele ia puxar, mano! Desgraçado! Ah, mano! Vai tirar do Russo! Depravado, caralho! Desgraçado! Isso é verdade! Russo! Ele vai tirar do Du, né? Ah! Gabriel Menino do Du! Ah, tá! Beleza! Gabriel Menino, beleza! Caralho! Caralho! Calma! Tá botando agora, cara! Quem sabe se tem rapaz de galo junto com ele? É por isso que eles brigaram! É por isso que eles brigaram! É por isso que eles brigaram! Não faz nada também, mano! Tem do Guapel querer trocar um ponto, é colocar o B aí pra dar mais... Enfim... Que peda puta, mano! Caralho! Que peda puta, mano! A mesma foto do... É! Agora! Bola! Que peda puta! Ai, matou! Devolve o V! Devolve o V! Por amor de Deus! Que cagada, mano! Mano do céu, mano! Era um tapinha muito furo então assim... Ai, caralho! Passou muito tempo! Vai espirçar o Jô 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 Jô! Vai falar? Ai, que mano! Caralho, Juiz! Pô, tá tirando aí, velho! Nossa, mano! Caralho, vixi! Que peda puta, puta! Passou um bem-game, Gabriel! Não, vai que assim! Falta! Foi falta! Foi falta! Vamos abrir! Vamos abrir! Que puta, puta limuição do caralho! Vai pra área! Ah, ó! Ah! Caralho! Que porra que foi essa, meu irmão? Puta, puta! Tá na trava, mano! Mano, ninguém entendeu essa bola, mano! Tem time dele que entendeu, mano? Foi, entendeu? Foi, entendeu? Foi, entendeu? Olha lá, ele espanhou! Caralho! Puta! Que pariu! Ah, era pra matar esse jogo aí, velho! Ai, gente! Caralho! 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 É, rapaziada! Final de jogo! Atlético Mineiro 1! Quer dizer... Atletico Mineiro 0, Palmeiras 1, né? A rapaziada gostou, né rapaziada? Sim! É, eles gostaram, eles gostaram! Agora é quarta-feira que vem! E é isso aí! Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal! E grande abraço! Vem, eu te amo! Falou! 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 Falou!